histórico-cultural. Se pode ser identificado através do reconhecimento de suas constantes características estruturais ou se é um fenômeno ideológico e social que se transmuta ao longo do tempo, etc. Partiremos, portanto, de uma definição geral de racismo que traz consigo uma proposta teórica básica a fim de fornecer algumas ferramentas conceituais para identificar e explicar melhor o fenômeno. Pretendo definir o racismo como uma forma particular de discriminação histórico-ideológica implícita ou explícita contra uma classe de indivíduos identificados principalmente com a raça, la raza. Vamos tentar explicar a definição e, em particular, a sibilina principalmente. O conceito de raça e a ideologia racista estão intimamente ligados um ao outro. Entretanto, a história do termo raça não coincide totalmente com a história do racismo, nem como o pensamento, nem como uma prática ideológica, uma vez que o racismo, como uma visão de mundo, precede historicamente o termo raça. Basta pensar, por exemplo, no princípio raçao de certas culturas arcaicas fundamentadas e encastas por decreto divino, ou nas infames leis raçais sopra a limpeza do sangue, a limpeza do sangue, do 1492, ou ainda no racismo religioso, como aquele capciosamente derivado da passagem da Gênesis, da Bíblia, como a conhecida maldição de Kham na história do Noé, bêbado. Em todos esses casos, o conceito de raça ainda não foi codificado, mas existe uma visão de mundo na qual a discriminação entre os homens e sancionada e legitimada como base numa divisão da sociedade em classes naturalizadas e fictícias. Neste primeiro sentido, o racismo se manifesta como uma certa Weltanschauung que implicitamente justifica a discriminação racial. Por exemplo, o antigo racismo, de acordo com cuja máxima é a natureza nos tornou-se diferentes, inferiores e superiores. Pensa-se na visão de mundo de Aristóteles, em sua concepção da escravidão como um fenômeno natural. Esta forma de racismo pode, assim, ser comparada a uma visão de mundo que não precisa ser justificada porque culturalmente aceita e compartilhada. Ou seja, é uma forma internalizada que projeta uma hierarquia de valores assumidos como naturais. Embora o termo raça nem sempre tenha existido, ao longo da história humana, o racismo é de fato praticado como uma estrutura conceitual sob outros nomes de tempo em tempo, povo, linhagem, grupo étnico, nassau, etc., sempre entendido como essências arquétipas e puras ligadas a uma tradição em relação ao passado e a um destino comum em relação ao futuro. O termo raça começou a circular na Europa já para volta de 1200, tornou-se estabelecido em 1500, mas veja ficar claro, esse uso tornou-se cada vez mais específico, como ao passar do tempo, só foi usado de forma técnica em relação a humanidade a partir dos estudos dos naturalistas do século XVIII, com Carlos Folliné, Georges-Louis Leclerc de Buffon, Johann Blumenbach, etc., antes mesmo de serem empregados pelo iluminismo, Kant, Voltaire, Hume, e num sentido mais filosófico e político no século XIX, por idealistas, explicitamente Fichte, positivistas, Nordau, Lombroso, e espiritualistas reacionários, como Gobinó e Wagner. Neste segundo sentido, o racismo toma forma de uma ideologia, no sentido de uma justificação declarada, ou seja, uma racionalização de posições de privilégio contra os princípios da igualdade universal. Por exemplo, embora para o cristianismo todos sejamos filhos de Deus, existem razões, por exemplo, por decreto divino, pelas quais os europeus podem subjugar os amerindos e escravizá-los. Assim, à luz de um princípio universalista, são dadas razões a posteriori para justificar a discriminação racial. A justificação do racismo como um conjunto de explicações e racionalizações de posições discriminatórias e o que chamamos de ideologia racista é um típico fenômeno moderno, que assume sua forma sistemática no século XX. Aqui faço minhas próprias análises sobre a ideologia da Escola de Frankfurt, em particular o pensamento de Horkheimer e Marcuse. Assim, a racismo antelíteram, racismo implícitos, como Weltanschauung, ou racismo declarados, como ideologias, mas também racismo pós-líteram, ou seja, aqueles racismos que, expurgando o termo raça de sua linguagem, ainda assim recorrem à ideologia racista, à sua prática discriminatória. Este é o caso dos recentes movimentos soberanista e sovranisti. São movimentos racistas que vieram depois da Shoah, um evento histórico de imenso significado histórico, que provocou uma profunda mudança na cultura e no sentimento comum contemporâneo, levando a um sentimento compartilhado de culpa e vergonha entre os contemporâneos, que não só afeitos a constituição do direito europeu no sentido jurídico, mas também impediu que os movimentos racistas se proclamassem como tal e se constituíssem em organizações reconhecidas pelo Estado de direito por muito tempo. Mas o direito internacional, o politicamente correto e os tabus linguísticos certamente não tinham sido suficientes nem para derrotar, nem para deter a ideologia racista. E hoje assistimos cada vez mais ao reaparcimento de episódios racistas, ao retorno de movimentos xenófobos e ao racismo explícito e ostensivo, certamente devido não apenas a um pobre exercício de ração e de memórias, mas, de modo mais geral, a um declínio da cultura e das práticas democráticas e a novas formas de racionalização do poder. Mas voltemos por um momento ao conceito de raça. É uma categoria produzida por uma classificação que afirma ser válida como essência natural, ou seja, como uma categoria ahistórica, não ahistórica. É uma construção ideológica criada a partir da abstração de certas características características físicas, psíquicas, sociais e morrais, atribuídas de forma unívoca a uma essência arquetípica. A categoria da raça pertence à ideia paradigmática de uma suposta origem comum, ou seja, a existência de um princípio generativo e de heridaridade garantido o tipo de raça a se perpetuar no tempo. A errança garante a permanência do tipo, do arquétipo, através do tempo. Aqui eu não tenho tempo para desenvolver analiticamente o meu discurso sobre todas as estruturas lógicas dentro do racismo. Estou escrevendo um livro sobre isso no momento. Entretanto, para se poder falar de racismo, a ideia da existência de diferentes raças humanas, ou o postulado de uma diferença essencial ineliminável, não é suficiente. E ainda é mais necessário que esta diferença tenha sempre uma natureza hierárquica, ou seja, que seja determinada como condição necessária para justificar a discriminação. Com relação a pertencer ou não a uma raça, a ideologia racista estabelege a hierarquia dos valores éticos, posições sociais e a distribuição do poder em uma sociedade. Além disso, o racismo reforça a ordem hierárquica através de métodos coercitivos e persuasivos, tanto direitos quanto indireitos. No primeiro caso, através da violência física e psicológica, exercitada através de abuso físico, prisão, tortura, subjegação, exclusão e eliminação. No segundo caso, indireito, através da subjegação psicológica, ou na forma de leis injustas que institucionalismas a discriminação, tornando o estado de direito e os direitos inalienáveis da vida e da dignidade do indivíduo efetivamente nulos ou sem efeito. A ideologia racista é, portanto, constituída e codificada de uma forma histórica e cultural. No entanto, é minha opinião que na origem de qualquer codificação histórica da ideologia racista estão tanto elementos psicológicos quanto instintivos, que são sempre, isso é importante, um produto da história, ou seja, um produto evolutivo. Vou tentar justificar brevemente a posição declarada. No primeiro caso, quando afirmo que o racismo tem uma matriz psicológica, pretendo afirmar que o terreno em que ele germina, mas não o conhecida, é a xenofobia, ou seja, o medo atávico do outro no sentido mais amplo do termo, com base no qual o racismo tem sido historicamente realizado de uma forma específica. Neste sentido, o racismo e o sexismo são semelhantes, enraizam-se no mesmo sol, terreno, apenas que no primeiro caso e o outro é assim como a base em características presumidas de hipertensa genética ou cultural. No segundo caso, com base no gênero sexual, assumido, mas não admitindo, a simplificação arquétipa mulher. Homem masculinum. No segundo caso, porém, quando afirmo que o racismo tem uma matriz instintiva, pretendo afirmar que no homem o instinto de agressão foi historicamente fixado no hábito, por dirlo com um habit. nas tradições e nos costumes, nas práticas sociais, novamente, realizando-se de forma específica no lugar, na cultura, em que um tipo de sociedade foi formada. Assim, o racismo tem uma origem dupla, psicológica e instintiva, que não escapa às leis da história da evolução. É precisamente sua forma histórica que o torna um fenômeno específico, ou seja, configura-o como um fenômeno ideológico implícito no sentido da visão do mundo, ou declarado como uma reação e afirmação das exigências universalistas de modernidade, através da racionalização dos privilégios que entram em conflito com os princípios de igualdade e equidade democrática entre indivíduos e justiça social. Nesse sentido, a ideologia racista é fundamentada para estruturas conceituais ligadas a contextos e lugares sociais. Ela declina, de acordo com as sociedades em que é colocada e praticada, respondendo de tempos em tempos a microfísica do poder constituído e as ações de sua existência e existência. A sua especificidade histórica é determinada pela especificidade do contexto em que atua. Dito isto, a xenofobia e os instintos agressivos não consideram o racismo como fenômeno cultural, histórico e ideológico. Eles são, no entanto, seu alimento. Com base nestas premissas, não será surpresa que o racismo exista não apenas com base no sangue, no origem ou no cor de pele, como elementos quintessenciais da raça, mas que também se tenha desenvolvido entre as chamadas populações negras, geralmente em direção a minorias sociais economicamente mais fracas. Nem será surpresa que a discriminação racial ocorra dentro de grupos sociais que observam a mesma fé religiosa, que possa ser praticada por populações que sofreram discriminação racial. Alguns poderiam objectar que defender a existência de raízes naturais, psicológicas ou instintivas do racismo, seria de alguma forma contradizer-se, ou seja, afirmar um princípio histórico naturalista essencial. Mas a esta objeção, que na verdade está equivocada, porque é gerada por malentendido, podemos responder que a vida da psique e ação dos instintos humanos não está fora da história. Não agem de acordo com esquemas ou estruturas supra-históricas. Pelo contrário, estão bem estabelecidas no homem, duram no tempo, expõem a base orgânica e biológica, eles são fatores que perduram no tempo e determinam as ações do homem. E não nos cabe tentar prever quanto mais tempo isso vai acontecer e como, ou se envolver na patafísica, mas analisar o comportamento humano como um método científico à luz desses fatores inescapáveis, sem pretender excluir-se a priori. Outro possível objeção é que a firmação de origem psicológica e extintiva do racismo torna de fato um fenômeno inalienável e, portanto, inemendável, inevitável, ligado à natureza do homem. A esta objeção respondeu fazendo eco das palavras com as quais o juiz Giovanni Falcone respondeu a um intervistador que afirmou que a máfia nunca desapareceria, porque é inerente à natureza do homem. O magistrado Falcone respondeu lucidamente que, a máfia não é de modo algum invencível, é um fato humano e, como todos os fatos humanos, tem um começo e também terá um fim. Fim de citação. Como fenômeno histórico de fato, o racismo pode ser desconstruído através do exercício da razão crítica, ou seja, através do trabalho de desmitificação de suas suposições, desativando os dispositivos conceituais que o sustentam e legítima, sabendo muito bem que esta é uma obra crítica que nunca poderá ser abandonada, pois o racismo é continuamente alimentado pelo medo do outro, pela agressão extintiva, pelo desejo de dominação próprios de nossas peças e do mundo da natureza. Agora aqui, a título de resumo, intervemos um outro paradigma de ideologia racista. Ela assume o conceito de raça como um princípio de exclusão de identidade, ou seja, incompatível com outras identidades, pois não se prejudicaria a própria vida, mas também poria em perigo a pureza do tipo. Como pode ser visto, a questão está ligada a dois conceitos, identidade e pureza. Com referência ao primeiro, tendo que simplificar um raciocínio mais articulado e complexo, será necessário enfatizar que a ideia de identidades naturais ou essências, constituídas na natureza abovo ou por decreto divino, é uma verdadeira mitologia. As identidades, quaisquer que sejam, são sempre constituídas históricas e relacionamente, sejam elas individuais ou coletivas, nação, civilização, classe social, gênero, profissão, família, sociedade, fé, equipe de futebol, etc. Ou seja, as identidades são constituídas e construídas historicamente, e em virtude das relações que elas assumem em relação ao contexto. Isto também é a verdade de um ponto de vista biológico. A intenção aqui não é negar a existência de diferenças físicas entre os indivíduos, cor dos olhos, altura, característica física, beleza, mas negar que tais diferenças são classes definidoras de indivíduos, ou que a abstração de certas características físicas pode ser extraiada até uma raça, ou que são características inerentes a um tipo metafísico. Também não se pode aceitar a platitude de que, do ponto de vista biológico, todos os homens são diferentes. É certamente verdade que existem diferenças físicas entre os homens, mas a natureza não é binária. Ela atua em vários níveis e por graus, justamente porque as diferenças entre indivíduos e indivíduos são mitizadas, mesmo no nível genético, assim como existem componentes biológicos comuns. Estou pensando na anatomia humana, no funcionamento dos órganos, no princípio evolutivo das peças, animais, etc. Caso contrário, existe o problema de hipostatizar a parte para todo. Corre-se o risco que, de fato, já ocorreu na história humana, de classificar indivíduos em homens e sub-humanos, ou seja, é inegável que, entre os homens, do ponto de vista biológico, não existem apenas diferenças, mas também numerosas afinidades e semelhanças, como mostram estudos genéticos, que traçam diferenças fenotípicas de volta a variáveis genotípicas muito matizadas. E, em qualquer caso, nenhuma diferença física e prescritiva de qualidades morais, segundo a ideia de um paralelismo físico-psíquico, como se acreditava na fisionomia, na frenologia ou cronologia do século XIX, que julgava o conteúdo, inteligencia e personalidade desde o recipiente, as características faciais, o tamanho ou a forma de cabeça, o conteúdo pelo contenedor. Também não se pode assumir que as qualidades que são, por assim dizer, morais, como alguns gostariam que fossem, são prerogativas de certas raças ou classes de homens superiores, porque isto se baseia na arbitrariedade, a única justificativa para o exercício de um poder estabelecido que busca legitimidade ideológica para agir sem ser perturbado. Aqui intervém o último paradigma dentro da ideologia racista, a pureza. Para que a diferença taxonômica entre os tipos seja ineliminável, o racismo precisa afirmar a existência da pureza razal. Desta forma, todos os atos são reduzidos à lógica binária do out-out. Ou um é branco ou um é preto. Ou um é hariano ou um é judeu. Ou um é puro ou é impuro. A pureza de tipo, pureza de sangue, pureza da raça, pureza de origem, é necessária para que a ideologia racista traduça ação social nos termos do conflito, para simplificá-la de forma esquemática e oposta. Neste ponto, esclarecidas as premissas, posso finalmente discutir as duas formas de racismo que interessam ao nosso seminário. Em relação ao conceito de pureza e a raça pura, podemos identificar dois tipos de racismo, o evolutivo e o degenerativo. Por primeiro, entendemos aquela forma específica de racismo que prescreve a seleção da raça como o modelo de raça pura como ponto de chegada. Este é o caso do racismo pseudo-biológico o sobre-supero-místico, para o qual o homem superior só chegará quando o velho ci vai falesido, como o advento de super-homo, biologicamente e espiritualmente melhor. Este é o esquema proposto pelo darwinismo social de Herbert Spencer e as falsificações nazistas da filosofia nietzschana. Isto é diferente do racismo degenerativo, por o qual o tipo puro de raça é encontrado não ajustante no processo histórico, mas montante. A raça pura pertence a um passado mítico caiu, foi corrompida, foi contaminada e a raça dos hiperboreanos, dos arianos, dos escolhidos, ou a quem o isolamento falhou, causando contaminação com as raças inferiores. Neste sentido, a declinação degeneracionista do racismo tem uma matriz reacionária, pois quer restaurar os antigos esplendores da raça pura. Geralmente, é um racismo pessimista, como o do autodenominado conte Joseph Arthur de Gobinó, para que o processo de degeneração é irreversível. Em relação ao princípio da degeneração, um dos primeiros exemplos culturalmente significativos, é certamente o mito platônico, que explora o tema do ponto de vista da temporalidade. Em, o político, Platão descreve os dois grandes ciclos das civilizações, o tempo de Cronos e o tempo de Zeus, recorrendo, entre outras coisas, à ideia de uma era dourada, rica e bevam aventurada, que seria, no entanto, seguida por uma idade inferior. Há de Zeus e dos homens, de acordo com princípios degeneraçãoista. Assim, se estabelece um modelo ideal que traz consigo a estrutura de um início de tempo e um lugar de origem do qual, através de algum pecado ou queda, os homens são expulsos, seja o mundo perdido de Cronos, ou o Éden do paradiso cristal, o hebraico, o judaico, as locais de origem estão acima associados à pureza virginal, que é sempre seguida pela degeneração pecaminosa. A degeneração é uma estrutura ideológica que terá grande fortuna na história do pensamento, desde a antiguidade até a era contemporânea, pensa-se, por exemplo, no Emílio de Rousseau, puro por natureza e corrompido pela sociedade, no antigo e primitivo que Lopardi distinguiu dos bárbaros, corrompidos pela civilização, e no tema da crise das civilizações, no sentido organístico apresentado em De Untergang des Abelandes, um risco de uma morfologia estoico, que esvazia toda perspectiva escatológica e palingenética de significado do sentido. Por outro lado, o modelo de tempo linear da concepção cristã prevê a creatio abnilo de um paraíso original e a aqueda devido ao pecado original, do qual derivaria a vida do homem na terra como um val de lágrimas e que seria necessariamente exeguído por um princípio palinético. A nova aliança, a vinda de Cristo em conclusão, o fim de todos os tempos, como por exemplo descrito na Sagrada Escritura Sona Civitas Dei de Santo Agostinho. Nestes dois modelos, o cíclico e o linear, existe a ideia de uma degeneração gradual, provocada por etapas lentas e às vezes imperspectíveis e, no melhor dos casos, pelo renascimento e salvação milagrosas. Por outro lado, o modelo de degeneração crônica é diferente. Esse processo de degeneração devido a um blocchêio no estagio evolutivo do individuo e da sociedade, o que Cesare Lombroso chamaria maestrgy de atavismo, tanto a totem tabú de Sigmund Freud com sua reflexões sobre certa concordância entre selvagem e neuróticos del 1912-13, como o mundo magico de Ernesto de Martino, cuja dissolução do ser é determinada pelo resurgimento de um passado mágico mítico que nunca se desvaneceu, de um aparato religioso crítico através do qual a sociedade se defende do flusso indefinito do tempo, sem, no entanto, atingir ao etos do trapassamento, ou seja, ao etos necessário da passagem, que de Martino espera que seja a solução final. Em ambos os casos, estamos testemunhando manifestações patológicas que não são provocadas por um processo de regressão, mas pelo impasse do indivíduo ou da sociedade em um determinado estágio do movimento evolutivo, ou pela erupção de um atavismo no presente, pelo surgimento de um substrato que simplesmente afundou, mas fluí como um cássico, flusso incosciente abaixo da superfície da consciência e da evidência. E aqui o nosso Kant. Immanuel Kant também fala de Degeneração e sua escrita pre-critica de 1777 as diferentes raças de humanidade funder fechida em raça de menschen. Nesto escrito apeso do estudos científicos da sua época, Linneo e Buffon, e os preconceitos evolutivos relacionados pesam sobre a visão do filósofo de Königsberg. De fato, não foi até a virada crítica que Kant foi capaz de se libertar desses tartes e se emancipar precisamente em virtude da descoperta da crítica da Reine Vernunft até atingir as alturas universalistas de sua filosofia como a crítica da Praxis e Vernunft e da Su Evigen Frieden. Entretanto, ainda na palestra do 1775, posteriormente publicada no periodico Del Filosofo Fior Die Welt 1777, sob o titolo as júber diferenciadas na raça e dimension, evidente a contínua variação de critérios que Kant adota para afirmar a diferença entre alegadas raças humanas. Uma falta de método, Kant, uma falta de método, que em Kant é surpreendente e da qual deriva contradições flagrantes verdadeiramente inexplicáveis ou mais simplesmente evidencia Jume preconceito profondamente enraizado. Mas vamos prosseguire em ordem. Ao contrário de Jume e Voltaire, que partiram de uma posição teórica poligenética, raças diferentes deriveriam de diferentes grupos humanas originais. Kant, a diferença de Voltaire e Jume, é um defensor da teoria monogenética. Nós todos descendemos de um único grupo humano. Enquanto Kant afirma que a espécie humana é uma só, citação, todos os humanos na vasta terra pertencem ao mesmo gênero natural, naturgatum. Por outro lado, Kant distingue entre espécie e as e articula uma classificação na qual as espécies, em alemão art, artem, plural, são distinguidas em derivações, em alemão ab artungen, ab artungen, que acontecem quando suas diferenças são hereditárias. se os carácteres hereditários permanencem de acordo com sua origem, eles dão origem à transmissão que consegue artungen. Se, por outro lado, eles se desviam da tensão original a tal ponto que não podem mais reconstruir-la, eles são chamados de degenerações, no alemão aus artungen. Portanto, uma saída, um desvio patológico das espécies de origem. Aqui está presente a ideia germinal de uma raça original e essencial da qual é possível se desviar. Felizmente, Kant irá refutar esta posição com seus escritos morais posteriores, mas já é muito indicativo do seu próprio período a presença desta ideia de desvio e de degeneração. Neste ponto, os estudos atuais sobre a antropologia kantiana estão fazendo contribuições importantes, particularmente por estudos brasileiros. Estou pensando no grupo de pesquisa de Fortereza, por exemplo. O leitmotiv da degeneração é parte da vertente do mito da decadência que veme Nietzsche seu maior interprete analista especialmente à luz da sua análise do onelismo. Mas aqui seria melhor ouvir um grande estudioso de Nietzsche como Osvaldo Jacói. Este é um desenvolvimento da polaridade cultur civilização que parte do clássico filólogo Friedrich August Wolf, um defensor do contraste entre a civilização policial, ou seja, a incivilização, o tornou-se civilização, dos povos do Antigo Oriente, egípicos, hebreos, persas, e a cultura grega e romana. O passo seguinte havia sido dado por Fichte, que traduziu esta oposição em termos de um conflito entre o povo alemão, herdeiros da cultura grega, e o povo francês, herdeiros, uma vez, de uma civilização decadente. Dentro desta estrutura, o tema da decadência da civilização ocidental é desenvolvido. Em termos dos milenaristas, o final do século XIX coincide com o final da raça latina. Este tema também pode ser encontrado em grande parte na cultura francesa, como exemplo do etio passionato do simbolista Josephine Peladon, cujo lema era o el rancê latín, e como escritos de Ernest Renan, também lidos e estudiados por Nietzsche. Mas o mais famoso e talvez também o mais influente de todos os escritores deste período é certamente o trabalho de um intelectual húngaro de língua alemã, positivista e sionista, Max Nordau, com a obra Entartung, 1892, ou seja, degeneração. O livro discute numa perspectiva pessimista e com sotacões wagnerianos, com timbros wagnerianos, a chamada Völker Demmerung, ou seja, o crepúsculo dos povos, provocado pelo desvio das raças mistas da Europa nas diversas impressões culturais do século XIX. Como Nordau, foi concluída a parábola da crítica ao conceito de progresso da civilização, ao qual Gotlam Efraim Lessing com Erzion des Menschen Geschlecks, ou Jean-Jacques Rousseau com Du Contras Sousa, ou Oswald Spengler com Der Untergang des Abeslandes, ou Der Geist als Widerzaker de Zelo de Ludwig Klages, ou das Umberhagen in der Kultur de Freud, também podem ser contados de várias maneiras. Aqui não tem tempo para se deter em uma análise detalhada dos textos indicados, mas talvez seja possível apontar que o conceito de degeneração só é possível onde existe o conceito de raça pura, da puridade, da qual deriva a degeneração. É sempre uma degeneração de um arquétipo puro, de um modelo. Não é coincidência que Nordau tenha sido fortemente inspirado pelas visões antisemitas de Richard Wagner. O compositor alemão tinha promovido um renascimento milagroso do espírito e do mito Deutscher Geist do povo alemão, através da música, uma arte metafísica por excelência, catexoquena, como ensinada por Schopenhauer, capaz de interagir com a essência metafísica do mundo. Ele propõe, portanto, a síntese da palavra poética e da música, vorto tom drama, na perspectiva de uma obra total teorizada por Wagner como síntese de música e poesia, da qual a arte grega é o exemplo histórico mais brilhante, como síntese de Gionis e Apollonio e Apollonio, precisamente, de acordo com as categorias filologico-filosofia, propostas por Nietzsche e o nascimento da tragédia de 1872. Escreve Wagner, citação, cada povo é uma nova manifestação do mesmo desenvolvimento da vida como um todo, finalmente, é sentido como um doloroso afastamento da origem da fonte da vida e vivido como necessário, certamente, mas na esperança de um retorno, não naturalmente ao início dos tempos, mas daquela vida inicial para que ela tome sobre si a história e ele de um novo começo. Fim de citação. mesmo a identificação do Cristo convolta e funcional para uma nova genealogia divina dos alemães, de modo que Wagner não só expulsa origem judaica de Deus, de Cristo, mas também faz dele o progenitor dos Nibelungen e, portanto, da linhagem germânica alemã que, de acordo com as convicções em tanto em tal prevalentes na linguística alemã, pararia primeiro na Grécia e mais tarde se desenvolveria em solo germânico. A tarefa dos alemães para Wagner é erradicar do mundo a visão judaica, a dos assassinos de Cristo e do divino, em fim de trazer de volta o mito alemão e o espírito germanico. Daí a luta de volta em Cristo Zeus contra a cultura mercantilista e materialista e, obviamente, comunista e semita de seu tempo. Para Wagner cifato a degeneração provocada pela civilização é um sintoma da desintegração da cultura alemã. Do Wagner é também a disseminação do termo feriúdung, judaização, um termo trasido de volta moda pelo evangelista antisemita Wilhelm Mar alguns anos antes. Além da de criativa, arte no sentido sociopenhaueriano é dentora, porque liberta o homem da materia e da escravidão da vontade de viver e por isso tennau só uma função filosófico-metafisica, mas também uma função política e social. vale mencionar a que vale mencionar que em 1874 Wagner fundou um circo em Bayreuth como objetivo de divulgar as ideias racistas passaggiarter de Gobinó que ele considera em Turim e como se tornara amigo. De Gobinó é o fundador do racismo moderno e muito espiritualista e tradicionalista. conservador seu exceder inegalité de raça humana ensaio sobre a desigualdade da raça humana foi escrito após o golpe de estado de Napoleão o terceiro e um livro dominado por uma visão pessimista da degeneração irreversível da sociedade devido à contaminação entre as raças. Gostaria de concluir esta intervenção exaltando que o modelo de racismo degenerativo que se baseia no conceito de corrupção da essência pura da raça original localizada em uma mitica era doureada e distinto do modelo de racismo evolutivo que ao invés disso vê a raça como um objetivo final localizado no futuro a ser perseguida através da seleção das peças no entanto estas duas declamações formas de racismo muitas vezes se fundiram uma com outra não sem contradições óbvias um exemplo disso é o racismo mágico de Júlio Sébola que imagina a existência de uma raça arcaica decadente que no entanto pode ser reconstruída através do esoterismo mágico ou seja evocando as forças sobrenaturais e super racionais diríamos mais honestamente irracionais que precedem a reconstrução da raça superior dos hiperboreanos do hiperboreos uma consideração final também possa ser acrescentada o racismo é baseado em uma forma de essencialismo oficista segundo o qual uma essência arquétipa superior interna à espécie humana ou seja a raça superior pode ser identificada que para ser tal deve ser pura e histórica os princípios de generação e evolução se encaixam nesta logica essencialista para relacionarse à discriminação attribuindo un ordem hierárquica ontologica e de caráctere moral neste sentido a de generação e a evolução rappresentam no intanto aqueles princípios histórico que corrói a perfeição platônica dos arquétipos mas que é impossível excluir do sistema já que a natureza humana está embutida na história e a história é a medicina mais poderosa contra todas as formas de essencialismos por concluir este ensaio é parte de algumas pesquisas que estou conduzindo sobre o racismo como fenômeno cultural ideológico o objetivo é a descrissão e o ordenamento das estruturas conceituales que constituem a ideologia racista com ambição de que isto possa ser útil para identificar o fenômeno do racismo mesmo onde ele disfarça sua natureza sob outros disfarces e outros nomes e afim de combatê-lo com pensamento crítico e filosofia o objetivo é ensinar as gerações mais jovens e estudantes os signos de um mal que sempre afligiam a humanidade porque tem uma natureza desonesta e mutável porque se enraiza na xenofobia e nos instintos agressivos porque joga nas mãos do poder autoritário e surge constantemente na história humana com força energia viral renovadas nesta perspectiva apenas uma resposta é possível contra o racismo ou seja a cultura Monte Grazie obrigado agradecido arranquei meu fone muito obrigado Fábio eu gostaria de se você não se importar de abrir para questões dos nossos colegas e dos nossos estudantes poderia ser me me uma coisa apenas para nós estabelecermos um teto até que horas nós podemos ficar assim com tranquilidade que não seja oneroso para você que não seja devido ao fato de você estar cinco horas adiante a gente tem que considerar isso tudo bem nós darmos continuidade assim por algum tempo então gostaria de abrir para seus comentários e testões para nosso Fábio eu posso ficar com você um pouco mais é claro isso eu entendo é um resumo de uma pesquisa mais grande que eu vou resolver no tempo e que me empenha muito sim tem muitas linhas de trabalho que se abrem a partir desse texto e ele por outro lado ele nos traz uma grande riqueza de informações para as nossas próprias pesquisas o Francisco Oswald eu considero que há um uma síntese de problemas possíveis e possíveis desdobramentos inclusive para nós no decorrer do tempo colaborarmos no desenvolvimento dessas pesquisas com muito prazer e felizmente todo o nosso interesse é voltado exatamente para os mesmos objetivos que você nomeou aqui ao final agradeço muito vocês gostariam de fazer então alguma intervenção Eduardo Eduardo você está me ouvindo? bom eu primeiro lugar gostaria de dizer que dada a riqueza do texto apresentado pelo Fábio que você destacou e justamente em função dos pontos que você assinalou eu teria uma quantidade enorme de questões a discutir com o Fábio que talvez nos levasse aqui ao longo de um semestre de discussão eu não gostaria de maneira nenhuma de fazer um uso do tempo que retirasse a possibilidade dos outros colegas de perguntar então eu gostaria de fazer apenas um registro inicial depois eu abro mão desse meu ímpeto de fazer as perguntas e vou reservá-las para o final se sobrar tempo porque realmente eu tenho muita coisa a perguntar para o Fábio e a minha intervenção inicial é uma homenagem Fábio e um agradecimento ao compromisso ao compromisso ético e político registrado no seu trabalho de um intelectual que expressa a lucidez de uma consciência filosófica crítica e honesta indispensável em todos os momentos da história e em particular nos nossos dias o seu texto é realmente um testemunho de uma de um exercício probo de filosofia muito obrigado obrigado a você Osvaldo você é um um mestre para mim é um grande é uma grande honra de ouvir tais palavras muito obrigado muito como eu disse depois que meus colegas porque na verdade Francisco Eduardo e eu nós temos assim uma espécie de privilégio aqui no sentido de que somos nós que controlamos a marcha das discussões então se eu for dar vazão aqui eu gostaria de discutir com você meu amigo a gente vai ficar conversando aqui pelo menos até 2024 e quem sabe não seja um bom caminho não necessariamente obviamente contínuo assim que estamos aqui o tempo inteiro mas que a gente possa voltar ao tema e enfim pensarmos em alguma forma inclusive de colaborarmos de alguma maneira com o desenvolvimento da pesquisa do Fábio no sentido do debate no sentido de possibilitar esses caminhos futuros seria obviamente muito importante para nós e eventualmente a gente possa colaborar também darmos de alguma maneira uma colaboração Francisco você tem alguma pois não Fábio estão me ouvindo? me ouve bem agora? agora sim eu repito o prazer de estar te conhecendo pela primeira vez e me 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 declaro bastante animado entusiasmado com com o que você nos apresentou como disse Oswaldo pela identidade com o nosso trabalho que é absurdo parece que você esteve com a gente todo esse tempo aqui discutindo essas questões esses autores espero que a gente continue se encontrando e trocando materiais porque temos muita coisa a dizer um para os outros eu só queria fazer um comentário para pôr em discussão o que você falou você falou de um momento de que o politicamente correto segurou um pouco do racismo um pouco do eugenismo eu estou vendo assim cada vez mais que isso parece um fenômeno mundial que o racismo e o eugenismo está ganhando espaço esses dias até eu me declarei feliz por poder perceber melhor o mundo que nós estamos vivendo que antes estava camuflado hoje no Brasil você vê as pessoas se declarando publicamente esses dias nós tivemos uma imagem na televisão divulgada de uma pessoa que praticou um crime de racismo e quando foi interpelada ela criou um tipo de uma música onde o verso o refrão era eu sou racista e ela dizia isso diante da câmera para o principal jornal nosso Brasil inteiro ela se orgulhava de dizer que era racista dizia isso cantando então e você mencionou uma coisa que é muito importante que é a questão da naturalização do racismo eu acho que são elementos que vão dando para as pessoas a condição de assumir aquilo que elas são como argumento a naturalização ela vai aparecendo vamos dizer um pouco em cada setor eu eu fiz pós-doc na França estudando evolucionismo e eugenismo e um argumento o argumento mais engraçado que eu encontrei sobre isso foi lá um geneticista dizendo assim que se você tem um cachorro que cria quatro ou cinco cachorrinhos e você não vai criar todos eles porque você mora num apartamento e só pode ter um aí ele diz você vai doar três com qual você fica com o mais bonito o mais saudável aquele que está em melhores condições e doa os fraquinhos quer dizer é uma tentativa de identificar ali um comportamento espontâneo nas pessoas né como se como se não não tem uma responsabilidade por isso é uma é uma conduta que aparece naturalmente nos homens né então eu acho que esse é um ponto de todos que você destacou eu acho que é um ponto importante a ser a ser destacado hoje em dia e combatido né não precisa ver o que estamos chamando de natureza aí o que que é esse comportamento natural instintivo coisas assim né e aí eu queria só para finalizar é pôr um pouco mais de de lenha nessa fogueira eu acho que tem um tipo de naturalização que aí é diferente não é uma naturalização ideológica serviço de dominação mas é um tipo de naturalização que a gente encontra num conceito que a gente trabalha muito aqui por sermos estudarmos psicanálise que é o conceito de narcisismo das pequenas diferenças né que veja essa ideia de criar regiões de criar espécies classes de segmentar né vamos dizer que na teoria do conhecimento a maneira como você segmenta o mundo né ela ela foi bem tratada também né você nós sabemos Locke diz como isso se forma isso se forma por por um interesse econômico né o Berkeley diz bom as ideias gerais se formam por um erro de linguagem então tem formas mais interessantes de dizer isso mas essa do Freud do narcisismo das pequenas diferenças ele é muito interessante porque ela agrava a condição humana nós sabemos que o Freud sem falar exatamente de uma natureza humana ele fala em algo subsistente entre nós né então veja quando as pessoas se organizam em um grupo e nós podemos dizer que elas se identificam para Freud na verdade elas não se identificam no sentido de se sentirem confortáveis ali elas se identificam no sentido de odiarem o mesmo objeto o que de certa forma indica o Freud não diz isso mas o conceito indica que todos os homens se odeiam mesmo os que estão provisoriamente organizados em grupo para constituir um tipo de identidade mas a identidade é negativa não é uma identidade positiva porque em seguida eles podem passar a se odiar internamente também que é como acontece entre os países entre países vizinhos entre estados entre cidades né então me parece que esse conceito ele não foi devidamente amadurecido por Freud ele é esparso ele deve ser compreendido ao longo da obra mas ele indica uma entre aspas natureza que é pior do que a gente imaginava porque o racista da maneira como a gente entende ideologicamente ele ainda tem um tipo de identidade ele constitui grupo agora e se sente confortável em tese dentro desse grupo agora o narcisismo diz pior diz que os homens não são confortáveis em convivência alguma eles apenas se toleram para poder escoar sua agressividade aquilo que é subsistente você não acha que isso torna a reflexão toda mais pessimista do que a gente porque eu senti no começo que você tem uma boa intenção você quer resolver o problema do racismo criar tolerâncias e tal e o que eu te confronto é isso será que esse desafio não é inglório será que a gente não está fadado a perder essa luta e Fábio só para complementar a gente tem que evocar o Schopenhauer né dos Tareg para a lipômina nesse caso né citado inclusive pelo Freud na psicologia de massas e análise do erro só como um pequeno complemento e muito obrigado viu Fábio pela exposição obrigado a você eu vou tentar de responder ponto por ponto primeiro gostaria de dizer que a vergonha do racismo está acabando a Shoah já se foi há muito tempo estamos perdendo nossa memória nossa memória crítica na verdade não gosto do termo naturalização porque já há história na natureza com este nome com este termo permitimos o malentendido e ou tornamos legítimos prefiro o essencialismo ou seja a ideia de poder reduzir a história a entidades fora do tempo na verdade o problema do essencialismo é precisamente a tentativa de tornar imutáveis certos tipos a históricos contra a história e mesmo em Freud há um perigo de naturalização a ideia de uma natureza psíquica humana por exemplo a teoria de Heckel a teoria evolucionista de Heckel passa pela psicanálise embora Freud tinha previsto os perigos da civilização ou seja o perigo da história como impulso evolutivo no compresso de Edipo no desagio da civilização nosso é um pessimismo ativo ou seja um pessimismo anti-quietista o quietismo pode ser otimístico e pessimístico o quietismo é a cena só ao que o fato determina eu sou por uma posição de um pessimismo crítico um pessimismo ativo eu vou com o partido de Antonio Gramsci Antonio Gramsci falava de um pessimismo da da inteligência de um otimismo da vontade que é incompatível com Schopenhauer mas a intenção é muito boa ecco ho trovato questo resultado ok aqui fala também Google eu espero de ter explicado a minha posição eu sou na direção de um pessimismo ativo que significa nenhuma acenação do fato a possibilidade de poder mudar a realidade é um pouco titânico no sentido que eu eu conheço a limitação da natureza humana é mas nonostante tudo perfeito obrigado Fabio alguém gostaria de fazer uma questão uma intervenção aí então Eduardo fique à vontade Josuel Fabio vou fazer então logo duas em primeiro é uma uma pergunta e uma provocação a você eu li o seu texto o Eduardo nos compartilhou conosco na página 5 do seu texto você afirma que o racismo se alimenta continuamente do medo do outro da agressividade instintiva e do desejo de domínio que são próprios da nossa espécie e você repetiu isto hoje na sua exposição Ipsis Literis você estava se referindo obviamente a estes dois elementos que são de natureza psicológica e instintiva mas que são produtos da história da evolução que estão na base do racismo eu te pergunto então se você se refere a xenofobia sobre a forma do medo do outro a agressividade e as pretensões de domínio como fazendo parte deste embasamento vamos dizer assim da estrutura que sustenta o racismo nas suas diferentes variações porque não incluir aí o ressentimento e sobretudo no nosso momento histórico o ressentimento é um afeto que a mim me parece ser um combustível essencial para o racismo a minha segunda pergunta diz respeito a Kant e aqui talvez uma ocasião de nós colaborarmos reciprocamente um com o outro e de novo uma provocação sem divergir da sua leitura da teoria kantiana sobre as raças eu teria uma outra perspectiva para discutir com você a mim me parece que nos textos de 1775 e de 1777 sobre as raças que são textos obviamente pré-críticos há um outro acento que não aquele que você mencionou e que coloca a teoria das raças do Kant sob uma luz bastante diferente daquela com a qual você apresentou por quê porque raça aparece aí como uma espécie de conceito descritivo classificatório e como um conceito que se presta a identificar e acentuar a diversidade das populações humanas sobre a face da terra mas é uma espécie de diferenciação que não implica nem desqualificação e nem degradação por quê porque a mim me parece que o texto do Kant sobre as raças na verdade está bastante distante dos três paradigmas do racismo que você mencionou a saber pureza pureza racial e sobretudo também aquela outra matriz a qual você havia se referido que é da xenofobia e sobretudo da hierarquia que não me parece presente no texto do Kant porque o grande argumento que opera como dispositivo fundamental nos textos sobre as raças é precisamente a mistura gemisch que Kant considera com um termo intradutível em português eu não sei como é que vocês fazem aí com o italiano que é o halbschlächtige já halbschlächtig mezzosangue é isto aqui em português a gente traduz por misto ou mistura o problema do Kant no texto sobre as raças é a halbschlächtigkeit ou seja quais são as características que de fato vão se tornar visíveis a partir da mistura os quatro tipos autóctones a saber o branco preto vermelho e amarelo que se distribuem sobre as regiões da Europa da África da América e da Ásia e que dão então origem às diferentes raças só vão se digamos demonstrar narvais como o Kant diz a partir da mistura é justamente porque um branco e uma negra ou um negro e uma branca se misturam é que você tem a transmissão dos caracteres genéticos hereditários que é congruente com a sua proveniência ou seja tanto a cor da pele predominantemente branca quanto a cor da pele predominantemente negra são transmitidos isto o Kant chama de raça ad artum e ele vai dizer Fábio eu não vou dar um nome eu não vou dar um nome de art porque art indica ele diz a verschiedenheit e não é isto que está em questão o que está em questão é a ad vai hum for na inanda ou seja o distanciamento a variação uma da outra e é isto que dá o conceito de raça ele usa raça ao invés de espécie precisamente para mostrar que se trata de alguma coisa a meu ver Fábio te pergunto aqui a mim me parece que ele está querendo dizer olha o que o lineu fez eu estou tentando fazer aqui do ponto de vista das espécies animais da fauna animal e em particular humana e estas variantes estas variações que são artungen elas se digamos assim definem como raças precisamente a partir do fato de que se demonstra que são estes quatro tipos que transmitem seus caracteres transmitem hereditariamente as suas características genéticas então para mim no texto do Kant sobre as raças não há primeiro hierarquia segundo não há xenofobia e fundamentalmente não tem pureza porque a questão principal é justamente a haltschläscher ou seja a mistura eu vou 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 primeiro o tema do racismo instinto e cultura o racismo é como um carro que precisa de gasolina mas o carro é um produto da cultura humana e da ingeniosidade humana acredito que o corpo tem um papel importante fundamental mas colocado na história ou recentemente já cultura isso é um problema eu eu vou tentar explicar do ponto de vista francoforteza ou seja ou seja na relação entre pulsão instintos e estrutura escultural no no raporto recíproco na influência recíproca quanto a canta eu não concordo totalmente com você Oswaldo explico porque no início é um problema de método que é incrível o canto infelizemente o conceito de raça é inicialmente classificatório você tem no início do ensaio mas apenas no início canto ainda está com Buffon e Linneus mas eu vou repetir no início do texto mas então canto canto argomenta com questões de sangue e cor de pele isso faz dificuldade portanto as problemas porque ele se refere a elementos quintessenciais e sangue e cor são elementos quintessenciais e em relação ao racismo canto é importante não para o racismo estricto senso mas para a racialização não só se no idioma português tem esta diferença racismo e racialização ok em canto ainda não há hierarquia como você falava mas há um desvio aus artung aus nic nur nac artung sonder auch aus das is desvio isto implica implicitamente uma origem é claro é um discurso implícito portanto há problemas com as premissas como método melhor com os métodos e com a conclusão mesmo que implicitamente portanto o problema não é o racismo que vem como a fichte mas como a racialização com as premissas para mim é uma grossa dor de falar assim do canto porque eu sinto muito eu nasco kantiano eu vou falar sobre canto com dor profunda incrível para mim se você vai a ler entregamente o texto é como se fosse um compositum de textos diversos o início Kant tem sido com Linneo e Buffon ok tudo bem perfeito vamos ver depois depois no segundo parágrafo vai discutir Kant vai discutir dos problemas arte na cartem a distinção entre arte e uma raça no terceiro parágrafo no terceiro parágrafo vai discutir a influência do clima perfeito isso é perfeito a solução do fascismo porque é a introdução da história da história do devenir mas no quarteiro parágrafo Kant argumenta com o sangue e com o color isso testimonia a meu ver uma dificuldade um prejuízo que na verdade Kant supera no futuro supera na fase já na fase precritica mas mais na fase crítica com l'antropologia com a crítica da razão prática Kant vai tornou-se outro vai tornou-se o grande mestre da razão universal mas na leção o começamento do ensaio é incrível Kant vai falando aos studentos e vai dizendo hoje vamos a falar de um argumento que não é sério é discutido mas é incrível Kant isso testimonia de uma dificuldade de base do Kant que tem de discutir o problema das peças da raça com Buffon e Linneo que tem dois posições diversas não coincide a posição de Linneo com aquela de Buffon não é identica por início descende uma dificuldade teoretica cinco parágrafos cinco teorias cinco métodos é incrível pouco Kant ok mas é um grosso dor para mim é um dor canciano profundo e radicado posso fazer só um comentário colateral a essa questão claro é essa essa distinção de raças e a maneira de vê-las ela se apresenta na história da medicina de uma maneira meio recorrente então por exemplo talvez o Oswaldo bem colocou talvez Kant esteja dizendo que as diversidades de raças tem um aspecto a colaborar por exemplo a gente encontra isso em Morel Morel preconiza a mistura de raças porque ele está inspirado nos experimentos darwinistas pré-darwinistas nas mesmas inspirações de Darwin com os elevé que eram aqueles que misturavam raças diferentes para obter uma melhor aí você vai ter por exemplo você lembrou muito bem de Cobinot que dizia justamente chega de misturar raças porque é isso que deteriora então as concepções elas variam no sentido de levar em conta ou não a coexistência dessas raças mas tem uma coisa aí Oswaldo elas são todas eugenistas misturar ou separar são pontos relevantes que precisam ser refletidos mas o objetivo é melhorar e por que que é isso porque o pensamento é teleológico quer dizer o que o Kant está pensando também na sua filosofia do progresso é que essa profusão de raças pode ajudar a criar o cosmopolitismo e o cosmopolitismo é um melhoramento eu prefiro esse prefiro esse do que o de Cobinot que diz não eu tenho que substituir uma raça por outra para não deteriorar mas me parece que em última instância tem um eugenismo por trás não tem uma tolerância de base regendo esses pontos de vista então eu não sei isso é uma discussão recorrente aí que acaba eu acho que esse seria um ponto que nós poderíamos dialogar longamente com o Fábio eu tenho uma visão bastante diferente da dele em relação a isso mesmo em relação ao texto das raças mas enfim só queria colocar uma questão só é que de fato eu não discordo daquilo que o Fábio apresentou não estou discordando disso assim como também não discordo do que você está dizendo Francisco o meu ponto apenas é que o que o Kant a meu ver parece pretender antes de tudo é explicar por que você tem quatro então você tem veja é Kant não é outra pessoa é distinguir é absolutamente fundamental para você poder então organizar e ele tinha então que distinguir para poder depois construir um conceito abrangente que pudesse explicar por que que são quatro seria o ponto agora justamente o meu ponto contra o Fábio contra o Fábio não o Fábio é esse isto só se explica na mistura porque é só quando você mistura é que você vai dizer que isso que é quintessencial concordo inteiramente com o Fábio a cor predominante da pele é quintessencial do racismo sem dúvida mas ele vai dizer esta cor dominante da pele só se mostra como fator racial quando você tem uma mistura entre dois entre um um asiático e um europeu ou entre um americano então aí a tal da pureza não existe e a hierarquia pelo menos nesse nível classificatório também não existe e o grande problema é que os desculpe aqui é uma idiosincrasia minha argumenta Osvaldo Peço desculpa Osvaldo Macaxi fala também do mau cheiro do povo negro ah sem dúvida isso é é péssimo é péssimo eu acho eu estou inteiramente de acordo e há outros que há outros horrorosos de xenofobia do cara horrorosos é um prejudício é um prejudício pois é mas não no texto das raças não 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 é é no texto original do 1777 que Kant publicou publicou tem sido um lugar onde Kant fala sobre o mau cheiro do povo negro do negro sim não tem ação não tem justificação não tem um vazamento pelo falar sobre o mau cheiro do povo negro concordo concordo posso ajunger uma uma consideração é falar sobre esse rumor de fundo Eduardo não tem como se ligar porque o Sidney está na rua eu vou tentar tá que eu estou estou tentando aqui ok já foi o termo raça não implica necessariamente o racismo um exemplo é a raça de Lamarck a raça de Lamarck sofre uma mutação portanto não é uma essência o Lamarck é a refutação do racismo o termo raçao não é suficiente para se poder falar de racismo é necessária uma estrutura lógica que é o que me interessa por exemplo o genismo deve fornecer um tipo puro da que descender ou do que chegar enfim eu acho que a utilização do termo raça no naturalismo do secolo XIX é muito ambiguo é muito difícil de definir em Blumenbach há racismo estricto senso porque Blumenbach que não fala de maneira geral fala de um primeiro homem biondo claro da que descenda o negro que é uma cor saud do ideal tipo isso faz problema porque é muito misto no discorso no discorso naturalistico o discorso naturalistico é eu não tenho o tempo necessário para poder explicar mas é muito intersegado com a estética do 800 com a estética de Winckelmann o ideale do blanco é uma certa que é uma justificação da diferença no sentido hierárquico isso talvez é uma outra conferência sobre o racismo Fábio eu estou de acordo com você que exista isso no Kant também existe sim eu concordo mas eu queria dizer que há um sentido no texto sobre as diferenças de raça que é um sentido a mim me parece classificatório e que não implica a noção de pureza porque justamente é na mistura que se definem as raças mas que existem xenofobia no Kant não não discordo de você não de jeito nenhum não acido ao conceito de pureza no ensaio do Kant eu concordo com você rimangam problemas há problemas se se anche se manca um peço falta falta uma parte importante que é a pureza que é uma estrutura lógica do racismo como já tentei demonstrar mas é um início de um discurso racista uma realização que justifica um atejamento um comportamento por fortuna não é sido o conceito de pureza por fortuna no Kant seria terrível outro outro mundo concordo mas talvez porque por ser um finalista ele faz parte daqueles argumentos evolucionistas de que a perfeição está no futuro então não dá para pressupor pureza lá atrás apesar de ter monogenia em algum momento eu acho que a pureza está injustificada mesmo não caberia tem a possibilidade de ver um evolucionismo evolucionismo mas não há hierarquia não há hierarquia em Kant isso falta hierarquia e a pureza do tipo aborigen que são duas estruturas fundamentais na verdade da parte de Kant ok Abel muito obrigado acho essa discussão ela é a questão de um problema visto de ângulos diferentes partindo de perspectivas diferentes queria ressaltar aqui a posição do Schopenhauer a respeito dessa questão do negro como raça degenerada ele percebia isso justamente do lado inverso se cê alguma raça que poderia ser considerada as climas da marca Schopenhauer é antirazista no fundamento porque tem uma raiz uma raiz la humana gença la espécie humana há variações de cor há variações de alteza beleza sobre vircões do clima são efeitos do clima Schopenhauer escreve textos sobre a escravidão sobre os negros que são exemplares exemplares por belleza então outra gostaria assim aproveitar já foi um pouco nomeado aqui essa questão da perspectiva do melhoramento da espécie humana e isso é uma questão que nós já discutimos na nossa disciplina em encontros anteriores da perspectiva do transumanismo enfim de uma ciência que pretende vamos dizer assim promover a melhoria do ser humano desde uma perspectiva que no fundo esconde essa mesma raiz que vocês estavam discutindo a partir da tecnologia e o seu texto não vai muito nessa direção porque ele está um pouco mais preocupado de construir o histórico do problema mas eu gostaria de te perguntar como a partir do seu texto você vê esse problema se não alimentaria o racismo essa perspectiva da melhoria humana através da ciência porque teria que partir de algum pressuposto de qual seria o ser humano ideal o arquétipo platônico disso o meu papel histórico eu vou escavando na história dos conceitos das ideias na minha família a seis irmãos uma proviene dal Congo da Kishasa na italia um pouco um pouco de anos eu quero perdão mas um pouco de estancheza não riesco mais a falar muito em português perdão por isso um ano há prima da pandemia minha sorella subito degli atti de razzismo no nord italia esta cosa mi ha fatto muito pensare e mi sono chiesto qual fosse o compito de un intellettuale se se o compito fosse un altro como historico de filosofia e como historico de idea e ho cominciato a chiedermi quali sono le radici del problema del razzismo non da un punto di vista semplicemente storico noi siamo pieni di storia di razzismo esistono tantissimi volumi libri sulla storia del razzismo ma non c'è uno studio a mio parere filosofico molta antropologia molta sociologia a me sembra che manchi uno studio filosofico della struttura logica del razzismo e il mio approccio il mio abordage è molto francofortese molto centralità al corpo alla corporeità alle pulsioni agli istinti ricordando che sono nella storia e differenza con la struttura culturale in una sorta di circolarità di condizionamento circolare fra cultura e strutture depositatesi nel tempo e strutture nel tempo compreso il corpo quindi il mio è stato un punto di vista inizialmente personale ho cominciato con un'indagine motivata da un punto di vista familiare e comincio a pensare che questo lavoro mi possa aiutare a capire meglio altre strutture altre strutture culturali con alcuni richiami agli annal agli eventi di lunga durata di l'ange duré che strutturano un poco gli esseri nella storia e con una serie di suggerimenti che provengono da Nietzsche perché senza Nietzsche queste cose non si comprendono qui il lavoro della storia il lavoro anti metafisico anti assolutistico che fa Nietzsche con la storia è fondamentale secondo me spero di aver risposto Edoardo scusami se rispondo in italiano spero sia chiaro è molto chiaro è di fatto io credo che appena l'estudo storico possa proporcionare balizas perspectivas per comprensione da question che possibilità vislumbrare con clarezza le questioni contemporane quindi quindi io apprecia la sua risposta molto in questo sentido e è una cosa che nos preoccupa justamente in funzione della essenzializzazione o naturalizzazione la terminologia qual sia la più adequata di determinati preconceitti a respeito di che si suppone essere una natureza humana essenzial e a qual ou poderíamos voltar ou a qual poderíamos alcançar a partir da visão de un ideal e o problema é que isso reforça o preconceito sobre tudo aquilo que é considerado degenerado espúrio aquilo que se pretende melhorar a regressão é sempre possível infelizmente eu fiquei muito impressionado com o que você acaba de dizer e isto me permite compreender melhor ilumina mais o desenvolvimento do seu texto em particular a sua conclusão e me permite também te fazer uma pergunta aqui tendo em vista que esta foi a motivação principal de você ter se voltado para esta investigação sobre o racismo eu pergunto este compromisso que o leva a desenvolver esse trabalho não parece a você que ele se coloca em uma relação de estreita proximidade com aquilo que é o essencial da teoria crítica da sociedade em particular com a sua versão adorniana eu me lembro de um texto do adorno em que ele diz keine angst anders zu sein nenhuma angústia de ser de outra forma eu não conheço melhor resposta a xenofobia do que esse texto e quando você narra a sua motivação me parece isto ecoar diretamente um impulso fundamental proveniente de Frankfurt que talvez tenha uma raizinha lá no Schopenhauer o que você acha disso? E você tem razão seguramente eu tenho tenho como se dizia eu tenho lezione eu tenho lezione negli últimos tre anos o Horkheimer e Marcuse e soprattutto Marcuse Osvaldo credo que Marcuse seja muito dimenticato ingiustamente muito dimenticato ingiustamente que ci são elementos muito importantes na questão da tolleranza passive ativa repressiva e que probabilmente dobbiamo riprenderlo un pouco a leggere parlo ovviamente di me porque este é un autore degli anos 60 que seguramente tu conocerás muito melhor de me e c'é uma radice Schopenhauer que aqui a Lecce estamos estudiando la está estudiando Nimmo Fazio in Horkheimer que torna muito como critico de la societá é um Schopenhauer que torna muito soprattutto nel primo e nell'ultimo Horkheimer e que ha uma sua importância como aveva capito Alfred Schmidt e como aveva capito Ludwig Ludwig Jutgaard Jutgaard quindi stiamo cercando di sviluppare la teoria critica nel solco Schopenhauer veriano cioè con una forma di pessimismo attivo di pessimismo critico non quietistico e sapendo che il progresso non è necessario sapendo che il progresso non è necessario questo è il punto fondamentale e devo dire forse più con Horkheimer che con Adorno perché in Adorno c'è ancora un elemento molto aristocratico che permane sulla teoria estetica e invece in Horkheimer c'è un'attenzione verso gli ultimi sin dal periodo giovanile che è sempre vivo torna sempre questa per me è una questione molto importante perché riesco a utilizzare quello che studio nella vita e con Nietzsche credo che lo studio senza la vita sia inutile grazie grazie a te grazie molto grazie anche eduardo per la tua domanda grazie grazie io gostaria di per domanda ma una volta se c'è una question teriam alguna question e assim ancora aproveito la presenza del Fabio Enfim, bom, de minha parte, eu gostaria de manifestar apenas o contentamento de perceber todas essas possibilidades de desenvolvimento futuro, tanto da sua pesquisa como por influência recíproca das nossas também. Enfim, agradecer e deixar aqui ao Fábio a sugestão de que a gente possa manter proximidade, não só em relação a todos os outros assuntos, em relação aos quais nós já somos próximos, mas em relação a isso também. Porque, francamente, eu tomei contato com essa sua pesquisa específica mais recentemente. É difícil a gente ter clareza a respeito de tudo, no nosso mundo, mesmo das pessoas próximas, às vezes a gente tem alguma coisa que não conhece, mas foi muito agradável para mim perceber isso, porque, como o Oswaldo havia mencionado antes, e o Francisco, isso repercute na nossa própria pesquisa, naquilo que vem nos interessando, mais ou menos pelas mesmas razões, como uma forma de mobilização. me agrada muito essa expressão, um pessimismo ativo, um pessimismo... A definição é de Camilleri, a definição é de Camilleri, pessimismo ativo. Porque é muito lúcida, é algo que realmente não pressupõe um otimismo em relação à humanidade, de modo geral, ou que o bem vai vencer, o mal, que vem uma estrutura maniqueísta, que também é problemática, porque pode ser que, ao final, se manifeste como imposição de determinados valores também, mas que, de outro jeito, tem uma certa ingenuidade em relação ao conflito, esse caráter de conflito da existência, e que, no fundo, a gente só pode manifestar verdadeiramente uma posição, sustentá-la, desenvolvê-la, no meio de um debate onde posições contrárias sempre vão existir, e também aquelas posições baseadas na perversidade, em interesses escusos e problemáticos, em preconceitos, e que sempre existiram. Esse ponto de vista histórico ele expõe isso de variadas maneiras, o seu texto, por exemplo, expõe isso ao longo do tempo de variadas maneiras, e que, baseado nisso, dá para a gente supor que sempre vai existir, até porque isso subsiste na linguagem. Eu acho que aí somos obrigados a lembrar o Schopenhauer novamente, de que os erros da humanidade estão baseados nos conceitos, e esses conceitos eles estão na linguagem, portanto, a tendência é de subsistirem. De alguma forma, eventualmente, eles vão subemergir na cultura, vão ficar como que em estado latente, como um fungo, e à medida que o organismo fica debilitado, eles novamente afloram. Então, há uma, apenas como uma imagem, mas o fato é que essas discussões, elas precisam da referência do sentido histórico, em relação aos conceitos, desvelar essa discussão ao longo do tempo, e também como às vezes, como você bem mencionou, os pressupostos ficam invisíveis. Isso é muito Nietzscheano, também, essa ideia dos pressupostos que não são eles mesmos discutidos, não são eles mesmos debatidos. Então, é sempre preciso lançar luz sobre essas coisas para que elas possam ser melhor compreendidas. Por isso que eu digo que esse é um esforço que você faz, mas que também justifica o nosso trabalho, a ideia de discutir os pressupostos, e que é, obviamente, uma questão genealógica dos valores. Agradeço muito. Eu não sei se o Oswaldo ou o Francisco gostariam ainda de fazer um comentário final, mas eu me despeço com esse comentário e agradecer novamente ao Fábio pela generosidade da fala e da presença. Edu, deixe-me agradecer novamente por essa agradável oportunidade. E certamente eu estou disponível para discutir essas questões novamente no futuro. Muito obrigado pelas perguntas ou comentários que são fundamentais pelo pensamento, pelo trabalho. Obrigado, obrigado a você. Obrigado. Obrigado, Fábio. Muito obrigado mesmo. Espero nos reencontrarmos. Vamos. Um forte abraço também para o mimo da nossa parte. Grazie. Claro. Vou fazer. Abraços aos amigos no Brasil. Oswaldo, a sua mulher que não veda d'Anne, são anos que eu não te vendo. Obrigado, Fábio. Transmito sim, com prazer. Obrigado. E um abraço grande, Eduardo, à Helena, à tua amiga. Ela hoje ela não está aqui comigo, senhora já teria mostrado ela para você como ela está, mas não faltarão oportunidades. Muito obrigado. Grazie, grazie Francisco, grazie Oswaldo, grazie Eduardo, grazie, obrigado a todos. A próxima vez. Muito boa noite para você, bom descanso. Um abraço. Valeu, obrigado. Oswaldo, Eduardo. Bom, encerramos aqui, então, né? Grazie. No semestre. Bom, o Fábio já foi, né? Eu queria apenas fazer um comentário ao final, que nós tradicionalmente pedimos um trabalho de finalização de curso, né? De semestre, tendo como referência a discussão que nós tivemos ao longo do semestre, e os temas de preferência, de pesquisa dos próprios estudantes que participam, né? Então, vou pedir a gentileza de vocês encaminharem. Vou pedir para encaminharem para o meu e-mail, né? Pode ser o da PUC ou do UOL, independente de se vão encaminhar também para o Francisco e os OOL, mas porque me encaminham porque eu vou tentar gerenciar isso do ponto de vista prático e operacional da disciplina, só para não falhar de eu não ter essa referência do trabalho de alguém para depois, mais tarde, criar uma dificuldade. E talvez fazer um pequeno comentário, né? Em relação à nossa perspectiva do semestre que vem, para quem for participar também. Não sei se o Oswaldo poderia fazer gentilmente essa observação a respeito de como nós vamos encaminhar no semestre que vem. Bom, muito obrigado, né? Agradeço. Bem, na verdade, a gente conversou, Francisco, Eduardo e eu, sobre a continuidade do nosso trabalho e a gente pretende, então, mantendo, digamos, uma proximidade com aquilo que a gente tem feito até este momento, pelo menos assim como eu consegui acompanhar, nós pretendemos encaminhar a nossa reflexão no próximo semestre para uma investigação a respeito das questões da subjetividade em relação ao corpo, à corporeidade e ao inconsciente e isto permitiria para nós explorar questões que nós já examinamos no passado, mas que ainda não esgotamos completamente, como, por exemplo, a questão ligada à relação entre a sensibilidade, a imaginação e a corporalidade, e estas questões que nós já afloramos um pouco aqui no semestre anterior e neste que ainda concluímos agora, a respeito do animatismo, a respeito da questão ligada à pulsão de morte, questões ligadas à linguagem, à formação da linguagem, à formação do inconsciente, à relação entre sujeito, subjetividade, linguagem e inconsciente, que nós enfocaríamos agora a partir deste, chamemos assim, deste tripé que é o corpo, a corporeidade, a sensibilidade e o inconsciente. Obviamente, o problema da linguagem acompanha estas três vertentes e vai permitir de alguma maneira aproximar um ao outro desses polos e ao mesmo tempo permitir também que nós não nos desgarremos muito do trabalho que a gente tem vindo a fazer ao longo desses dois semestres. Imagino que também já estava em curso antes nas preocupações do grupo. Isso nos permitirá, então, manter o nosso território aqui, uma filosofia da psicanálise freudiana e pós-freudiana, mas em diálogo constante com a história da filosofia. Desculpe interromper, Oswaldo, que eu achei a sua pausa que havia finalizado. Eu gostaria de saber se o Francisco também gostaria de fazer um comentário. Eu só emendaria a última expressão do Oswaldo, que é esse diálogo sempre de fundo com a história da filosofia e eu agregaria com a filosofia da história. Sim. Que são do corpo, da sensibilidade do inconsciente, as implicações que são como se disse, linguagem, o outro, e a filosofia da história que se abre diante disso. Bem lembrado, muito bem lembrado. Para onde vamos? Essas perspectivas que a gente invariavelmente está sempre discutindo. se a sociedade com finalidade ou em aberta. Eu acho que o que o Fábio falou hoje tem muito esse pressuposto. Se nós nos mantivermos finalistas aqui, seja para o declínio, seja para o progresso, a gente traça destinos e acaba... Aí o pessimismo crítico não vai funcionar. é verdade. Então, vejo com muito otimismo o próximo. Bom, todos os semestres nossos têm sido muito profícuos. E eu estou fazendo esse... Pode falar, Zó. De alguma maneira, não sei, chamo assim, é o testemunho de vocês aqui, o que me deixou um pouco até emocionado na conferência do Fábio hoje, foi mostrar o grau de profundidade com que as questões filosóficas que ele levanta e que trata com tanta erudição estão ancoradas em experiências de vida, da vida pessoal dele, de concernimento a respeito de questões que envolvem a sensibilidade dele, os compromissos, inclusive, ético-políticos dele. Eu tenho a impressão que isso é um pouco o que acontece conosco também. Sim. E é a essência do filosofar, não do... enfim, da história da filosofia, mas aponta para o próprio filosofar. Muito bem. E teremos uma reunião amanhã, para finalizar o... do departamento. Tem amanhã a reunião? É. É a tarde, né? Ah, outra coisa, os nossos encontros continuarão sendo feitos de maneira virtual, né? Sim. Esse semestre, sim, e no mesmo horário. Havia sido cogitado de alterar o horário, mas, ao final, ficou o mesmo horário. Perfeito. Perfeito. Tá ótimo. Eu queria comentar também, né, que, obviamente, vários estudantes que estão fazendo a disciplina regularmente nesse semestre, também estão convidados a continuar participando, assim, obviamente, por interesse pessoal, né? Mas são convidados, são muito bem-vindos, como sempre. É uma tradição nossa também, né, que as questões regulamentares, elas não, vamos dizer assim, elas não abolem esse interesse pessoal, né, das pessoas, são todos bem-vindos. Perfeito. Então, podemos nos despedir e agradeço pelo semestre, maravilhoso que vocês me proporcionaram, todos, todos. Igualmente. Igualmente. E sigamos. E até amanhã, então. Até amanhã. Tchau, tchau, gente. Um abraço a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.